oi galera olha só estou aqui filmando minha aranha lobo porque os filhotes delas saiu de cima já do abdômen já estão andando aqui então esse sinal que eles já estão querendo sair então vou liberar eles aqui perto do matinho alguns saíram de cima dela estamos aqui ó pertinho aqui algumas andando vou dar um zoom aqui tudo andando uma quantidade de aranha eu vou soltar elas aqui para elas irem embora quantidade pessoal vou colocar aqui no chão ó já estão vindo embora todo mundo indo embora tchau 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 a mãozinha saiu saiu todo mundo pessoal formiga e fora tudo embora ali quem está ali ó indo embora tá aí galera liberamos a nossa aranha lobo de volta para a natureza com seus filhotes tá pertinho do mato aqui e ela já se camuflou aqui eu não tô vendo ela mais não todo mundo foi embora feliz seguir caminho da natureza vamos ficando por aqui com mais esse vídeo um forte abraço até o próximo vídeo aqui no canal tchau tchau